Graças e paz, amados irmãos e irmãs, não percam hoje o quinto dia da corrente de oração. Falamos na segunda-feira sobre surgir de novo, eis que faço tudo novo. Na terça-feira falamos sobre ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na quarta-feira passada falamos sobre reviver, pois já vós tineis lembrado, mas não tineis tido oportunidade. Na quinta-feira falamos sobre renascer, pela graça sois salvo. E hoje, o tema desta noite será reaparecer. Falaremos profundamente sobre Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, aqueles que estavam mortos, Jesus está levantando e irão reaparecer. Darão gritos de vitórias. Não percam, hoje, a partir de 21 horas, do nosso página oficial no Facebook, no WhatsApp, no Youtube, no G+, e no Tumblr. Graças e paz, forte abraço. Jesus te ama, juntos pelo mesmo propósito. Tchau, tchau.